Bom dia, senhores acionistas, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo aqui para informar que os nossos lucros em Ritalina neste ano de 2021 estão acima do esperado e nós estamos muito felizes aqui no nosso laboratório de medicina, nosso laboratório de indústria farmacêutica, pois nós estamos conseguindo ultrapassar as metas de vendas e as ações das nossas empresas estão crescendo cada vez mais. Então, eu estou fazendo esse vídeo para informar vocês que todas as estratégias de venda nós estamos utilizando. Estratégias de venda que vamos fazer agora as pessoas que não precisam tomar medicamento, elas tomem medicamentos, entendeu? Então, é uma estratégia que nós estamos usando, a nova estratégia. Porque, veja bem, olha só que fácil esse cálculo. Se as pessoas que já estão precisando de remédio tomam, como é que a gente vai vender mais? Então, a gente tem que produzir algum remédio, a gente tem que inventar, né? Vamos inventar mais transtornos para crianças, para jovens, para idosos. Vamos inventar mais transtornos. Com isso aí, a gente inventando essas doenças, a gente vai conseguir aumentar nossas vendas. Olha que genial! Então, estou fazendo só esse vídeo aqui no grupo da empresa para informar vocês, nossos acionistas, que compram nossas ações, estão de olho sempre na bolsa de ações. As nossas empresas estão bombando na ação, as metas estão sensacionais. Não se preocupe que a Ritalina é um sucesso, né? Tem vários remédios aí. A gente lançou aí os transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, transtorno bipolar. Tem transtorno de tudo, afinal, a gente tem que trocar a pilha do nosso Rolex todo ano. A gente tem que viajar, comprar carro novo, casa nova, né? E as famílias que se danem, os filhos que estão com problema, que são de menos, né? Então, grande abraço a todos vocês e o trabalho aqui continua muito forte. Um grande abraço no coração de vocês. Eu sei que vocês são pessoas que têm um coração muito grande e aqui nós também, a gente tem muito coração, né? Claro que a gente sempre pensa na questão do lucro, né? A gente tem que ter o lucro em cima dos otários, né? É isso aí. E do sofrimento alheio, isso aí é muito importante. Olha que engraçado. Lucrar em cima do sofrimento alheio, isso é muito bom, né? Então tá, isso aqui é o... Diretamente aqui do laboratório. Um salve aí pra vocês. Um grande abraço, meus amigos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. A gente vai mantendo aqui, vamos mantendo vocês informados sobre as vendas aí de Ritalina, entendesse? A gente vai mantendo vocês informados. Eu tô tentando rir, mas eu não consigo. É que eu tô tomando medicamento que ele bloqueia minhas emoções. Eu quero rir, mas eu não consigo. Eu quero chorar e não consigo. Eu tô virado num robô. Eu tô um robô. Eu acho que eu tô com problema. Tô com problema. Tô com problema. Ah, ah, ah... Ah, ah...